Oiê, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Saga Edniz. E esse é o vídeo de domingo, aquele vídeo onde a gente conversa um pouquinho, põe o papo em dia e a gente reavalia a semana que a gente viveu e traça as nossas metas para a próxima semana. Se você não conhece o nosso canal, se você chegou aqui paraquedas, fica ligadinho porque você não vai perder por esperar. O nosso vídeo de hoje é um vídeo extremamente completo, maravilhoso e eu vou falar um pouquinho a respeito da nossa semana que passou e falar a respeito que a gente vai fazer na próxima semana. É como se fosse o nosso plano semanal aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo e vamos comigo fazer crochê. Nesse canal há mais de sete anos não tem vinheta, nunca teve, meu povo. Não sei fazer vinheta, não tem vinheta, é eu e eu mesma aqui conversando com vocês. Então bora-se embora. Renita tá atacada? Tá atacado porque eu fiz crochê com um ano essa semana e o nariz irritou um pouquinho. Mas vamos falar de crochê aqui, gente. Se você tá gostando do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais e vem com a gente. Para as amigas que estão vendo os nossos vídeos mas não estão recebendo as notificações, clica no sininho, na gente tem a palavra em inscrever-se e seleciona todas as notificações que aí você recebe tudo quanto a gente fizer aqui ao longo da nossa semana, todos os vídeos. Eu tô tentando fazer assim, gravando num dia pra ir lá no outro. Então provavelmente com 24 horas que você tem, você já tem a notificação de que tal vídeo vai lá amanhã em tal horário. É basicamente isso que eu tenho feito nos últimos dias, tá gente? Outras vezes eu tô gravando tudo no mesmo dia. Tô tentando não fazer isso? Tô tentando. Mas tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mas sim, bora. Bom, falando da nossa semana que passou, foi uma semana um tanto quanto diferenciada, diferente das outras, né? Foi uma semana onde eu consegui trazer um conteúdo que eu tinha muita vontade de trazer pra vocês, que vocês me pediram e que eu particularmente não tinha a mínima ideia se ia funcionar. E foi uma semana que, vamos dizer assim, de números exorbitantes, que a gente fez, vai ter novos recordes. Não necessariamente foi uma semana de novos recordes, mas a gente conseguiu uma coisa. A gente conseguiu fazer mais pessoas enxergarem o crochê de forma diferente. Nós hoje chegamos à tabela aí de 23.360 e poucos inscritos. Outra vez que eu olhei, tava 23.364. Não sei quantos inscritos tá agora, nem sei quando você tá vendo esse vídeo, tá? Mas a gente tá conseguindo sim bater muitos recordes, trazer mais pessoas. E o principal objetivo desse canal não é te ensinar a fazer uma peça em crochê. O principal objetivo desse canal é te incentivar a criar sua própria arte. Eu te ensino a técnica e o mérito é todo seu, o resultado e o sucesso é seu. Você é a única responsável pelo seu sucesso. Porque eu te ensino a técnica e você aplica da forma como você preferir. Uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu falo de crochê e de artesanato de uma forma geral, é isso. O crochê, esse crochê tabelado, esse crochê com contagem de pontos, com contagem de carreiras, Esse, pra mim, não é crochê. Isso, pra mim, é uma pessoa tentando limitar a sua capacidade de criatividade. Crie. Você é extremamente capaz. Se tem alguém no universo que é capaz de limitar, de se limitar, é você mesma. Vá sempre além. Sempre que você vê uma peça, tente fazer maior, tente fazer melhor, tente criar, tente soltar a sua imaginação, tente se renovar. Crie, recrie a sua, crie a suporte da sua criatividade aí, pra funcionar. Seja você o autor da sua própria história, seja você o autor do seu próprio conteúdo, da sua própria criatividade, das suas próprias peças. Eu posso te ensinar a fazer a peça, a modelagem de uma peça, mas quem vai executar é você. Não sou eu. O mérito da peça ficar bonita é sua. Foi você quem fez, foram as suas mãos que trabalharam. Foi você que dedicou o tempo fazendo. Então, o mérito é seu. O resultado positivo é todo seu, não é meu, né? Vamos combinar, né, gente? Bom, mas só as pedras da semana, a gente trabalhou uma técnica especial, diferente aí, que é o crochê irlandês. Primeira vez que eu trago crochê irlandês pra esse canal. Primeira vez que eu me atrevo a fazer uma peça, né, de crochê irlandês. E, gente, eu pensei que teríamos mais pessoas participando dos nossos vídeos, teríamos mais interação. No entanto, nós não tivemos. Mas recebi muitas perguntas, muitos comentários, muita gente perguntando como fazia, com dúvidas. E essas dúvidas a gente vai falar, já logo adiantar. A live de sexta-feira da próxima semana é a gente continuando aquele vestido de crochê irlandês. Que eu comecei semana passada aqui no nosso canal. Pois é, vou começar a nossa semana. Segunda, terça e quarta a gente trabalhou o vestido. Quinta, sexta e sábado a gente trabalhou outras peças, trabalhou outras coisas, né? Então, hoje a gente tem só esse vídeo, agora é meio-dia. Ah, agora é de manhã, desculpa. E a partir de amanhã a gente volta e retoma as nossas semanas temáticas, né? Essas não são só semanas temáticas. Eu tô pegando, toda semana eu tô pegando um tipo de projeto que vocês me pedem e colocando por semana. A gente já teve a semana do squad, teve a semana da blusa, semana do vestido, semana do squad novamente. Semana, no caso, do inverno, semana, de monte de semana aí. Essa semana agora a gente vai fazer uma semana especial com pedidos que vocês me mandaram, com projetos lindos. Eu selecionei todas as peças que vocês me mandaram, cataloguei todo mundo, separei. É blusa, é vestida, é saia, é longa, é curta, é festa, é nuiva. Separei tudo bonitinho em pastas. E a partir dessas pastas eu tô tentando trabalhar. Toda semana fica a votação na comunidade. É só você ir lá na comunidade aqui do canal e copiar lá. E virar e voltar no tema que você quer que a gente fale na próxima semana, tá ok? Eu tô muito contente com o resultado das nossas votações. Tá sendo muito expressivo. Vocês estão participando de verdade, tá todo mundo fazendo a entender. E essa semana que vem foi o resultado da votação anterior a essa. Porque vocês tinham me pedido muito durante a live pra gente mudar essa semana agora. E em vez de a gente fazer a semana que a gente ia fazer, a gente fazer uma semana sobre crochê irlandês. Tentei, tentei. Deu certo? Não sabemos, né gente? Vamos ver o resultado mais pra frente, né? E eu quero muito de verdade agradecer a vocês, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sei que o canal é feito... Muitas vezes dizem, ah, ela não fez, não dava, não tão bom, não sei o que. Pessoas dizem, ah, você deveria fazer essa peça e vender a aula. Eu não vendo a aula. Me desculpe quem vende. Eu não critico quem vende. Quem quiser vender, venda. Eu não vendo. Eu fiz um propósito comigo mesma que o que eu sei eu ensino. O YouTube já me paga, então não há por que eu cobrar este de vocês. A maior parte das pessoas que estão no canal são pessoas que não têm condições de comprar uma aula. A maior parte das pessoas que estão no canal são pessoas que não têm como comprar, se não um padrinho, se não um projeto, um canal, alguma coisa do tipo. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão no canal são pessoas que recebem encomendas de clientes, executam as peças com o material que a cliente dá. Então, eu acho que quando você cria essa limitação, ah, eu só tenho ensino se você me pagar, eu acho que você está, de certa forma, atacando o seu colega, atacando aquela pessoa. Poxa vida, ela me pediu para ensinar aquilo dali, a cliente encomendou, talvez se ela não conseguir fazer aquela peça, não conseguir entregar aquela peça para o cliente dela, ela talvez não tenha condições de pagar a conta de luz da casa dela, ela não tenha condições de comprar um remédio, ela não tenha condições de comprar o próprio alimento. Eu sempre enxergo dessa forma, porque eu sei que quem vive de encomenda, quem vive de encomenda, eu vivo de encomenda, gente. Então, o seu perrengue que é você fazer uma peça, você não conseguir fazer uma peça, atrasar o prazo da entrega, eu sei o trabalho que isso acontece. Quem não vive disso, quem já tem uma vida estável por aí, quem já vive de views, de resultados de números do YouTube, meus parabéns. Quem está nessa fase da vida aí, não tem noção do que é você viver de uma encomenda quando aparece. E geralmente aparece cada encomenda que a gente fica assim, ah, 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 você fica louca, né? Mas é isso aí, eu penso em vocês toda hora, quando vocês me pedem uma coisa. Ah, eu quero fazer isso aqui, dá pra fazer isso? Sai esse aqui? Sai. Calma que sai, né? Não é sempre que eu consigo fazer na mesma hora que vocês me pedem, mas eu tento sempre trazer de acordo com o que vai dando pra fazer. De verdade, meu povo, eu não vendo aula porque eu penso muito mais em vocês do que em todo o resto. Eu acho que, eu sei que se eu vendesse uma aula de 15, por 15 reais uma aula, muita gente compraria. Mas em compensação, outras pessoas que teriam mais necessidades, pessoas que queriam de verdade fazer aquela peça, por uma encomenda, pra atender um cliente, não teriam condições de fazer. Até porque eu sei o quanto que crochê é caro pra fazer e o quanto que muitas vezes a gente não é reconhecido, o quanto nosso trabalho não é valorizado. E quantas vezes a cliente não dá aquela peixe inchada, que aquilo dói na alma, né? Vamos combinar. Falando da nossa próxima semana, a nossa próxima semana vai ser uma semana bem especial. A gente vai voltar com as semanas temáticas e nessa próxima semana a gente vai falar sobre saias em crochê. Pois é, vocês votaram, mas votaram de verdade. Eu dei duas semanas pra vocês votarem lá e a semana especial é uma semana da saia em crochê. Uma semana só com saias, mas é saia de todo tipo. Saia mini, saia micro, saia curta, saia longa, saia rodada, saia justa, saia lápis, saia com padrão de pontos, saia com escola, tem saia de todos os gostos. De segunda a domingo, só saia nesse canal. Só tem saia nesse canal. Não sai do canal não, fica no canal, tá? A gente vai ter muita saia, tá? Muita saia pra você curtir e aproveitar aqui de todos os tipos, de todos os modelos, de todos os formatos, de tudo que você quiser fazer. E se ficou alguma saia que eu não fiz, gente, fica ligadinho que você pode escolher, pode participar da votação e na outra semana a gente vai fazer uma outra semana só com saias, tá ok? Eu vou deixar a votação aberta pra vocês e eu quero também falar aqui, abrir um parênteses aqui com relação ao que aconteceu sexta-feira. Sexta-feira eu abri a live, tava com um bugzinho no meu programa que eu uso pra ver o vídeo, né, no Chrome, no meu computador tava com um bugzinho lá que não tava dando pra mim ver o vídeo. Eu abri e fechei a live três vezes até conseguir abrir e a live ficar normalmente. E aí teve um probleminha que eu falei pra vocês, eu não tava ouvindo a música, vocês estavam ouvindo a música e me disseram durante a live que a música tava muito alta. E eu não tava vendo que a live saia por um motivo bem simples. Pra mim, no meu fone de ouvido, no OBS, que é o programa que eu uso pra fazer as lives, não tava, a música não tava tocando. Ou seja, a música tocava só pra vocês, não tava tocando pra mim. E aí eu falei pra vocês, gente, caramba, isso vai dar problema de copyright ou de direitos autorais. Na verdade, não deu problema de direitos autorais. Deu probleminha de copyright. Copyright não é uma questão de direitos autorais, a pessoa não me reclamou a música, não me reclamou, isso não me deu nenhum problema. Mas o que aconteceu foi que o copyright é quando a pessoa questiona que a monetização daquele vídeo tem que ser dela. Por exemplo, como aconteceu, tinha três músicas que estavam no vídeo, ao longo do vídeo, que estavam tocando nos clipes, que eu só ouvi o clipe. O engraçado é porque eu já tinha salvo com aquele programa antes e não tinha. Pra mim, a música não toca. Sério, eu já ouvi o vídeo três vezes e pra mim a música não tava tocando. E eu não entendi o que que tava acontecendo, que o clipe da música não tava tocando pra mim. Como é que pode esse clipe não tá tocando a música pra mim? E eu fiquei naquela, caramba, tem alguma coisa errada aqui. Eu desliguei todos os sons pra não ter acontecido nada. E aí, quando eu abri o YouTube, eu fiquei, vai dar problema, vai dar problema. Eu repeti isso umas coisas cinco vezes durante a live. E aí, não deu outra. Uma hora depois, nada, duas horas depois, nada. Hoje de manhã, quando eu abri o computador, que eu fui lá no meu e-mail e já tava notificação de copyright, a pessoa, o autor da música, no caso, né, tava exigindo, dizendo que o meu vídeo continua sendo monetizado, mas a receita do meu vídeo ia pra pessoa, ia pro autor da música. É interessante pra mim, mas tem um vídeo no ar, que tem uma música, que a receita vai pra outra pessoa? Não. Não é. Isso também não, pra mim, pra você, não teve nenhum processo, teve nada a respeito disso. Não teve nenhum problema no canal, pra mim, graças a Deus. Foi explicado que era só um copyright. E eu tinha duas opções. Ou eu retirava a música, o áudio daqueles textos, não estava a música. Ou eu apagava o vídeo. A live. Eu optei por apagar a live. Sério, pra mim, tanto faz. Eu não vou deixar a live no ar. Eu posso simplesmente depois pegar o que eu achar interessante da live, desses vídeos que eu vi, e colocar lá no meu blog, que vocês podem conferir, tá? Posso até mesmo jogar no Facebook, vocês podem ver também os textos da dúvida de filho, que eu tava mostrando. E posso fazer isso com, normalmente, sossegado, sem problema nenhum. Eu não deixo problema nenhum com relação a isso, tá? Por isso que a live foi que eu retirava a live do ar. Eu tava certíssima que ele deu problema de copyright e deu problema de copyright. É normal, a gente já tá acostumado. Não é a primeira... Não, essa, na verdade, copyright, essa foi a primeira vez. Nesse canal foi a primeira vez. No Vida de Lady, foi um probleminha que teve, mas foi muito curto. Eram 10 segundos. Vocês teriam noção? Se o clipe da música passar de 5 segundos, o YouTube já entende que você colocou, já exige monetização pra outra pessoa. Então, foi 5, foi 10 segundos no Vida de Lady, um trechinho de uma música que saiu durante a live lá. Eu fui lá e apaguei o trechinho da música, né? Mas, como eram dois trechos de música, eu teria que fazer um, passar a mais, esperar que ele fosse reprocessado pelo YouTube, mas uma hora, uma hora e pouco, porque uma live foi muito grande, foi uma hora e meia de live, né? Eu acabei optando por apagar a live, apagar a live e deixar de acabar por ali mesmo. É melhor. E aí, vamos lá. Na próxima semana, na próxima sexta, a gente vai ter uma live aqui no canal sobre crochê irlandês. A gente vai continuar o nosso vestido, que eu comecei semana passada, e trabalhar junto na próxima sexta. Vou responder todas as dúvidas que me chegaram. Vou responder, vou falar a respeito do crochê irlandês um pouco mais. Vou mostrar os peças que a gente pode fazer. E, principalmente, eu vou mostrar como que faz as uniões de cima do ombro e das laterais da cintura. Porque, da forma como tá no meu molde, a gente vai ter... A gente não tem problema, porque um dos lados já tá fechado com um square, né? Do outro lado, do lado fica aberto. Então, a gente vai ter que preencher aquele outro lado todinho com teia. É, tem esse detalhe aí. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje, né? Mensagem da semana... A mensagem da nossa semana é uma mensagem bem interessante que me mandaram via família. Foi uma querida amiga que me mandou. Deixa eu ver quem foi que me mandou, gente. Foi uma das mensagens de... Só quero achar, né? A mensagem. Só falta não achar a mensagem. Espera aí que eu acho. E a mensagem é bem simples. Três regras. Não prometa quando estiver feliz. Não responda nada quando estiver irritado. E não decida nada quando estiver triste. Essas situações são as situações onde você é mais vulnerável pra tomar decisões erradas e também falar o que você não deve. Às vezes a gente tem que estourar e falar o que a gente pensa. Sim, tem que estourar e falar o que a gente pensa com todas as letras. Sem papo na língua. Mas tem aquele momento que se você ficar calado... Sabe aquela reguinha do silêncio é ouro? Então, pense antes de falar. E não tome decisões precipitadas. Ou tome, às vezes. Isso vale a pena. É uma questão de pôr na balança e avaliar. Que a sua semana seja maravilhosa, iluminada, repetir coisas boas, de alegria. E, ó... Beijo grande. Fiquem com Deus. E agora, fiquem aí com as fotos dos nossos projetinhos assinados. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto